Bom, aproveitando aqui que eu tava sem nada pra fazer, vou aproveitar e gravar um vídeo aqui mostrando as duas últimas peças que a gente precisou comprar pra pôr o motor. As duas últimas peças de milhares que a gente teve que comprar. Então é bastante coisa que a gente comprou, então vou fazer um vídeo aqui pra registrar as duas últimas pecinhas que foi um sensor de pressão de óleo original também. A gente consegue ver aqui... Vamos ver aqui... Cadê o Renaud? O foco e o foco, como é que dá? E a gente consegue ver Renaud, Geiger, que fabrica, né? E aqui, um sensorzinho de detonação. Também originalzinho, vamos ver aqui. Tá ali. Renaud. Então, um videozinho rápido, só pra registrar as duas últimas peças que a gente comprou. Pra quem não sabe, o sensor de detonação é tipo um ouvido, ele escuta ali as explosões do motor, né? Então ele escuta em que fase de detonação tá o motor, em qual cilindro, quais são os cilindros que estão detonando, pra poder dar informação pra central e a central conseguir fazer uma injeção mais precisa, né? Isso aqui é retentor de válvula, que sobrou, né? Eu tinha comprado 10, aí sobraram 2 aí. E aqui é a coifinha do... É... Do garfo, né? De acionamento da embreagem do câmbio. Com coifinho original também. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Vamos ver aqui, ali, ó. Renaud. Coifinho original também. Então a gente tem esse vídeo de ir pra marcar as duas últimas peças que a gente precisou comprar. São pecinhas baratinhas, né? Onde eu consigo achar, se for comprar na concessionária, é bem caro. Mas aqui a gente conseguiu bem baratinho. Mas fica aí o vídeo pra registrar. O câmbio já tá pronto, o câmbio foi todo refeito. Foram trocadas diversas engrenagens dentro do câmbio. Então a gente trocou o eixo primário todo, engrenagem da quarta, garfo de quinta, todos os retentores. Trocou tudo. O câmbio tá a zero quilômetro, então... Em breve a gente vai ter um carro bem gostoso de dirigir, né? Então só um videozinho rápido pra dar essa atualização aí. Valeu!